Na minha terra Nega nova ou as quietas do que pimenta e cabra fraca Eu não aguento o revelejo que ela faz Ela remete, remete, se balança Quando ela cai na dança, tu quer se pulir Ela remete, remete, se balança Quando ela cai na dança, tu quer se pulir Fica suada como tampa de chaleiro E vai assim a noite inteira até o sol sair Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono, faz ela dormir Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono, faz ela dormir Na minha terra tem forró o ano inteiro Tem zapuba, tem bandeira e saboneiro, bom demais Tem nega nova ou as quietas do que pimenta e cabra fraca Eu não aguento o revelejo que ela faz Ela remete, remete, se balança Quando ela cai na dança, tu quer se pulir Fica suada como tampa de chaleiro E vai assim a noite inteira até o sol sair Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono, faz ela dormir Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono, faz ela dormir Na minha terra tem forró o ano inteiro Tem zapuba, tem bandeira e saboneiro, bom demais Tem nega nova ou as quietas do que pimenta e cabra fraca Eu não aguento o revelejo que ela faz Tem nega nova ou as quietas do que pimenta e cabra fraca Eu não aguento o revelejo que ela faz Ela remete, se remete, se balança Quando ela cai na dança, tu quer se pulir Ela remete, se remete, se balança Quando ela cai na dança, tu quer se pulir Fica suada como tampa de chaleiro E vai assim a noite inteira até o sol sair Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono, faz ela dormir Até o sol sair, até o sol sair Tem remédio que dá sono, faz ela dormir Até o sol sair, até o sol sair, até o sol sair Até o sol sair, até o sol sair Até o sol sair, até o sol sair